E aí E aí E aí E aí E aí Calma lá Nossa Colocamos na parede Nossa 108 Na picareta, na picareta, na picareta, na picareta Na picareta Nossa, mano, que isso Fala galera, beleza, mano Sejam todos aí, cara, muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal, aqui quem fala com vocês É o Blunker, e rapaziada, no vídeo de hoje A pedido de muitos, hoje eu vou gravar Uma gameplay aqui no canal, tá, cara? Normalmente Sempre tô trazendo vídeos de dicas, de mapas, de tutoriais Aqui de Fortnite, mas hoje Vai ser diferente, cara, hoje eu vou jogar um novo modo Que chegou aqui no Fortnite, não novo assim, cara Tem uns 3 dias que chegou, que é o duelo na caixa Basicamente o box fight Só que a arena, tá ligado? Você vai subir No seu ranking como se realmente fosse a arena Na verdade, é um modo arena, cara, e a gente chega Aqui e a gente pode competir pro dinheiro Como se fosse torneio de campeonatos, tá ligado? E mano, vocês vão ficar com a partidinha agora que foi insana Insana demais, cara, essa aí só lá no geral Na picareta, mas é isso aí, cara Vocês vão assistir agora, eu queria pedir aí quem ainda é novo Se puder se inscrever, deixa o likezão, vai ajudar pra caramba E também, mano, se você não apoia Ninguém, vem aqui na loja de itens Vem aqui embaixo em Apoie o Criador Digita aqui YouTube Blanc Que pode ser maiúsculo ou minúsculo Aperta aqui em Aceitar, cara, tu vai estar me ajudando pra caramba E ajudando também a manter o canal de pé, tá? Então é isso aí, cara, bora ver O que que deu nessas partidas que foram muito loucas Aqui no Fortnite, velho Então bora lá, rapaziada, a partida aqui vai começar Agora, tá ligado? Eu queria pedir a vocês que não prestem Muita atenção na minha jogabilidade, cara, já que eu sou extremamente Ruim, mano, não tô tendo muito tempo Pra treinar o Fortnite, tá ligado? Tô tentando focar, ó, já comecei como? Colocando A escada é errada, mano Não tô tendo muito tempo pra jogar Fortnite Porque eu tô tentando trazer mais conteúdo pra vocês E também outras paradas também, cara Mas é isso aí Calma lá Edição também tá como, mano? Um lixo Calma lá Edita Mano Nossa, mano Eu joguei ruim pra caramba, rapaziada Nossa senhora Mano, eu queria pedir desculpa pra vocês E tem hora que vai acontecer isso, mano Eu vou ficar, sei lá Jogando Porque eu não consigo me concentrar, cara Tem uns problemas que eu não faço gameplay pra vocês Porque eu não consigo jogar E falar ao mesmo tempo, tá ligado? Então Tá aí, velho Foi rápido, tá ligado? Também joguei ruim pra caramba, velho Não esperava que eu ia jogar tão ruim assim, mano Pensei que eu já sabia que ia estar ruim, tá ligado? Mas não tão ruim a esse ponto, velho Mas tá aí, cara Então bora esperar ali A galera terminar de lutar ali Acabar o box dela tranquilos Assim que eles morrerem ali Ou o vencedor vai vir contra eu aqui E a gente vai jogar mais uma, beleza? Então bora lá, rapaziada Acabou de puxar outra partida aqui, mano E uma parada que eu queria avisar pra vocês É que eu não gostei muito desse box Porque ele não recarrega as armas automaticamente, tá ligado? Embora isso pareça muita frescura Eu falar isso Mas é que realmente, cara Ele não recarrega as armas automaticamente, tá ligado? Nossa, morri Morri Morri, moleque Morri, moleque Mano do céu Que isso? Calma lá Toma um suquinho Vacilei, vacilei, vacilei Eu sei que eu vacilei Eu sei que eu vacilei Recarrega as armas Nem medite tá indo, velho Olha aqui Calma lá Aprende ele é a mim, mano Por que eu editei? 180 Na picareta, moleque Toma essa, mano Toma essa, mano Rulada da picareta, mano Na moral, tio Na moral, tio O que que foi isso, mano? Então bora pro próximo round aqui, rapazes Ui Nossa Tomamo Nossa, mano Tomamo, rapaziada Olha que cara tóxico, mano Então é isso aí, mano Então bora puxar outra aqui Pra ver o que que vai dar isso aí, mano Na moral, velho Então já começou outra aqui, rapaziada Então vamos que vamos, velho Meu Deus Que que tá sendo isso aqui, velho E, mano, eu pedi uns 30 pontos, cara Eu não sei se era pra gente quitar, tá ligado? Se alguém soubesse se era pra gente quitar ou não Comenta aí, cara Porque normalmente a arena Quando eu morro já quito na hora, tá ligado? Calma lá Nossa Colocou uma parede Nossa, 108 Na picareta Na picareta Na picareta Na picareta Na picareta Nossa, mano Que isso Mano, na moral Sem condição, rapaziada Sem condição, cara Na moral Ele ainda comeu peixe glube, velho E ainda foi Rulado na picareta Mano, na moral Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando disso não, rapaziada Na moral Rulando Não, vou colocar isso no título Rulando geral na picareta, velho Na moral Não tem condição, não, velho Não tem condição, mano Então bora pro próximo aqui, velho Na moral, velho Não, sem condição, rapaziada Eita, esqueci de recarregar minhas armas, velho Esqueci de recarregar minhas armas Mas calma lá Nossa, o meta agora é Rular os caras na picareta, filho Isso é louco Vocês viram? Acho que eu dei 100 de dano Naquela default só Na picareta, mano Na moral Nem tiro pra cá Venha Venha, sua caçadora Venha Nossa, tomei Nossa, eu morri Morri, velho Infelizmente acabou Vamos morrer aqui, tá ligado, velho Mas bora pro Jota aí, mano Vamos que vamos Tentar rolar os caras na picareta de novo, velho Então bora lá pra outra partida, rapaziada Já puxamos aqui Caímos com um treinardão, tá ligado? Bora ver se o cara É o que a roupa dele mostra, cara Vamos que vamos, mano Já faz aqui a build O cara tá parado, mano As ideias, mano Será que o cara não vai vir, mano? Oxi Eu não tô entendendo WTF? WTF, como assim, mano? Então bora pra próxima rodada aqui, mano Aquilo lá, sei lá, mano Foi muito sem graça, tá ligado? O cara nem reagiu, mano Infelizmente Então bora pra próxima aqui Nossa Já começou como, minha filha? Toma Nossa, mano Você é louco Então bora Bora pra mais uma aqui, mano Que na moral Não tá dando nem graça Jogar com esses caras, velho Também divisa um, né? Fazer o quê? Não edita O negócio não quer editar, velho Ué, cadê? Você que tá aqui Não tá Cadê tu? Tá fugindo? Foge não Nossa, como é que a gente se tirou? Mano, por que tu tá fugindo, velho? Não tô entendendo Por que tu tá fugindo? Nossa Me deu um duzentão Me deu um Me deu um Deu um cento e oitenta e nove Tô morto Toma Nossa Mano, meu Deus do céu Não colou, rapaziada Se fosse a dourada Ia ser duzentos, né, velho? E estamos aqui novamente Mais uma vez Então Bora de novo aqui, velho Dessa vez tá demorando Eu não sei por que Tá demorando tanto de entrar assim, velho Mas é isso aí Vamos que vamos Será que dá pra gente rular na picareta? Será que dá pra gente rular? Eita, larguei, larguei, larguei Nossa Tô lagado Nossa senhora Nossa, tô lagado demais Tô com trinta, mas eu tô lagado Agora eu tô com quarenta Será que dá pra gente rular na picareta de novo, velho? Aquela última ela dava, velho Duas picaretadas Tô lagado, mano Cento e oito Dá pra gente ir na picareta? 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 Na picareta de novo, mano Sem condições, rapaziada Sem condição, mano Segunda rodada Let's go Bora lá Já teve um bonequinho de testes ali na frente Esperando pra gente solar ele, tá ligado? Nossa Edita, vai Ah, mano Não deu, velho Não deu, mano Infelizmente não deu, velho Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo, mano Um vídeo um pouco descontraído Um pouco diferente aqui pra vocês, cara Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? E também, cara Se você gostou muito, claro, não esquece de se inscrever no canal E deixar o likezão que vai me incentivar A trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, tá, rapaziada? Então é isso aí Mais uma vez, lembrando Se você não apoia ninguém Vem aqui na loja de itens Apoie o criador E o TubeBlocker Aceitar e ter uma ajuda pra caramba, tá? Então é isso aí, rapaziada Eu tô indo pra assistir o vídeo até aqui Valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!